Nós falamos aqui da ação de indenização de fundo de comércio, então ela existe na locação. No direito imobiliário é uma ação muito importante, é uma ação que pode o inquirino fazer contra o locador para pedir uma indenização, uma vez que ele perdeu ou está na iminência de perder o seu ponto comercial. Para fazer a ação de indenização de fundo de comércio, eu posso acumular com perdas e danos, eu posso acumular sim essa ação com benfeitorias, as benfeitorias foram feitas no imóvel, em relação ao shopping center, existem algumas ações em andamento, existem algumas decisões favoráveis, em relação à galeria nós temos várias decisões favoráveis, então a ação de indenização de fundo de comércio no Brasil, ela é uma realidade, gente, ela é uma realidade. O inquilino, o seu cliente, muitas vezes ele procura e fala, doutor, doutora, o locador do nada pediu imóvel, ou após o final do contrato pediu imóvel, não me deu o direito de renovar, ou vendeu para terceiro e não respeitou o direito de preferência, nós conversamos aqui, você aprendeu muito bem nos plantões de dúvida, que o direito de preferência só existe de fato na alocação quando eu faço o que? Eu tenho dentro desse contrato uma cláusula de direito de preferência, dentro desse contrato, e também eu pego o contrato de alocação e faço uma averbação desse contrato de alocação na matrícula de imóvel alugado, então aí sim eu posso comemorar e existe o direito de preferência, quando eu não tenho isso, nós já conversamos nas aulas aqui, eu não tenho o direito de preferência real, então não tenho esse direito de preferência. Cuidado, então você que é advogado, advogada, professor Júlio, sou advogado, advogada de um inquilino, qual que é a primeira orientação para ajudar meu inquilino, meu cliente, o locatário, numa locação comercial, não residencial, empresarial? É orientar ele, que converse, que exija, que seja feita a averbação do contrato de alocação na matrícula de imóvel alugado. Antes disso, incluir uma cláusula de direito de preferência ou cláusula de reserva. Aí sim o seu cliente estará protegido em relação ao direito de preferência, não aquilo que nós aprendemos na graduação, nós já conversamos sobre isso, tá? Quando eu falo de indenização de fundo de comércio, vale a pena conversar com o cliente, é uma ação que precisa de prova robusta, ou seja, precisa da ajuda do contador, da contadora, documentos contábeis, precisa provar que está 5 anos de imóvel, talvez através de contrato, declarações, precisa provar que está 3 anos na mesma atividade, são requisitos parecidos da renovatória, né? Mas nós utilizamos aqui, e também vale a pena lembrar que são ações que nós vamos ganhar em segundo grau, terceiro grau, existe uma discussão muito grande em relação a essas ações, normalmente o primeiro grau, quando não é pró-inquilino, ele vai tentar barrar essa ação, dando uma improcedência do pedido. Então tem que ser uma ação muito bem fundamentada, e não pode ser copia e cola do Google, tá? Também, quando eu peço indenização, eu tenho que fundamentar o porquê, então esse contador, esse economista, vai ter que fazer um levantamento, e eu volto a falar de 12 a 15 meses do valor líquido, líquido quer dizer o valor pagando as despesas, o valor que sobra, é o valor, em regra, base da indenização. Pode ser somado a isso uma expectativa de crescimento, as benfeitorias realizadas no imóvel, tá? Então, ponto importante que eu queria tratar com você aqui.